Olha, eu acredito que hoje há no mundo uma grande tendência a promover trocas, promover trocas comerciais, promover o comércio baseado em moedas locais. Acho que alguns indícios são muito importantes. Por exemplo, um dos mercados de commodities mais importantes é o mercado de petróleo. E hoje, quando você assiste que a Arábia Saudita e a China fazem trocas na área de petróleo, compra e venda de petróleo, utilizando o Remembi como moeda, é um dos indicadores muito importantes. Outro indicador importante é o crescente uso de moedas locais para sustentar a ampliação extraordinária do comércio entre os países do sul global. Também é feito em moedas locais. O que nós estamos propondo é transformar também uma parte dos nossos financiamentos em financiamento nas moedas dos países membros. Esse financiamento nas moedas dos países membros, ele pode ser feito também utilizando outras moedas que estão nessa mesma cesta imensa de moedas de países em desenvolvimento. Vantajoso para essas economias de fazer esse processo. Isso não vai contra ninguém, porque muitas pessoas dizem ah, vocês querem fazer moeda local contra as outras moedas. Não, nós queremos fazer moeda local a favor. Somando, o que nós não achamos correto é que haja esse absoluto privilégio de fazer todas as negociações em dólar ou em euro. Podemos fazer nas moedas que sustentam, que são a base do comércio, do investimento nos nossos países.